O carnavalzão do Savoy, é o carnaval da bagaça, você sabia que tem o bloco da bagaça? Na Lapa, participarei nesse sábado do bloco da bagaça, olá, tudo bem? Joia, neste ritmo de carnaval, quase nem tá chovendo, quase nem tá chovendo, tá tranquilo, tá tranquilo. E aí, é, pra aquele que vai viajar tá tranquilo, daqui a pouco tem a dancinha pra gente ajudar, porque é assim, ó, como a gente não tem dinheiro pra viajar, né, hein Ed, mostra a turma do escurinho, mostra a turma do escurinho aí, hein turma, como a gente não tem dinheiro pra viajar, como nós não temos dinheiro pra viajar, nós queremos furar o zóio de quem vai viajar, nós não podemos ver ninguém feliz, minha gente, já vou apresentar aqui, ó, DJ Ed, em ritmo de carnaval, DJ Ed, o filé de chikungunya, ali ó, ó, fez a barba, hein filé, aê rapaz, e lá atrás ele, o Jota Juninho, o Ceará, o rei do salão de cabeleireiro. Comigo aqui ela, carnavalesca, que vai pular o seu carnavalzinho, em Minas Gerais, comendo um queijinho, Brenda Mineiro. E aí, gente, bom carnaval. Ô, Brenda, você vai não pra Minas? É sério, eu vou. Que lugar de Minas, que lugar? Caxambu, Caxambu, legal, hein? Quem vai pra Caxambu sempre tem uma boa viagem, é isso aí, minha gente. Bom, então, toda a turma aqui, o Gustavo Baena coordena esta bagacinha, e ainda tem a Letícia, tem o Chico, tem a Bia Pasquim, tem a Camila Luz, todos nós aqui, fazendo a TV SC debaixo de um pé da água danado, mas tá muito bom. Tá, jóia? Sobe o som, sobe o som, carnaval na bagaça. É o carnaval da bagaça isso aqui, boa. Essa é nova, hein? Nova, hein? Nova, música nova, hein? É, boa, jóia, bacana, hein? Agradecendo a sua audiência, a sua paciência em nos acompanhar e nos esperar também, né? Tendo a paciência de nos esperar. Ressaltando a você e destacando o seguinte, que nós temos reapresentações à meia-noite, nós temos também representação às 7 horas e 25 minutos da manhã, e temos ao meio-dia, tá bom? Então, caso você não consiga acompanhar o programa ao vivo, nas tardes, no outro dia, é a mesma coisinha. E depois, caso você não consiga, mesmo assim, você pode ir através do Facebook ou, então, no YouTube para você ver as imagens, tá bom? Quem é você? Vem aqui, vem aqui, eu sou o Savoy, fica na sua cabeção. Ô, nininho lindo! E para por aí, hein? Só que não. Filho da mãe. Minha gente. Isso, isso, isso. O deputado Campos Machado esteve na cidade de São Caetano, nesta quinta-feira à noite, para fazer uma reunião rápida com lideranças do PTB. E para anunciar que o PTB vai ter candidato a prefeito na cidade de São Caetano na próxima eleição. Esse aí é o deputado Campos Machado. Também, nesta reunião aí que você está vendo, que foi num restaurante aqui da cidade de São Caetano, também o Campos Machado efetivou o convite, né, para o Nilson Bonomi, que hoje é o secretário de governo de Paulo Pinheiro, está no PMDB, mas ele fez o convite para que Nilson Bonomi ingresse no PTB. Pois bem, disso tudo aí, o que eu quero falar para você é o seguinte. Nós temos, nós fizemos uma entrevista exclusiva com o Campos Machado. Daqui a pouquinho a gente vai passar essa entrevista, onde ele demonstra uma total mágoa para com o ex-prefeito José Auríquio Júnior. Então daqui a pouco você vai saber, né, você vai acompanhar aqui no programa Sem Limites, aqui na TVSC, certo? Ou então na Web TV São Caetano, esta entrevista exclusiva do Campos Machado, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai passar essa entrevista, você que estiver interessado, permaneça por aqui, não abandone o velhinho, tá bom? Então é isso aí. Boa, volta aqui, será? Ó, minha gente... Você não gosta mais de mim? Eu gosto, eu gosto ainda assim, eu gosto. Falando nisso, eu não vi a Camila Luz hoje. Não vi, não vi, não vi. Não veio trabalhar. Não veio, né? Não veio. Ela já tá curtindo o carnaval. Já tá, né? Já é. É assim, pelo estilo dela, a gente vê que ela é carnavalesca mesmo, né? Já tá no ponto. Essa, vamos ficar na manha, vamos ficar na manha. Minha gente, olha, é o seguinte, nós temos falado aqui, aliás, durante toda essa semana nós falamos sobre essa infestação, essa epidemia, né, da dengue, zika e a tal da chikungunya, né? Ainda tem. Então, agora tem um monte de matérias já surgindo por aí, muita gente falando no assunto, os Estados Unidos já se interessando também pelo assunto, tendo em vista quatro casos lá, né? Ó, nós temos quatro casos de suspeita de zika nos Estados Unidos. Sabe quanto nós temos aqui no Brasil? Quatro mil casos! É, Chubaca, a coisa tá brava. E aí, ó, a Prefeitura de São Caetano do Sul, através da Secretaria da Educação, reuniu no Teatro Paulo Machado de Carvalho, na manhã desta sexta-feira, os profissionais da educação, professores, educadores, pais, funcionários, e o doutor Caio Williams fez ali uma palestra para os educadores, para os professores, né, sobre o que é cada uma dessa bagaça aí, o que é dengue, o que é zika, o que é chikungunya, corta pra cá pra gente aqui, ó, corta aqui pra sua vozinha aqui. O que é dengue, o que é zika, o que é chikungunya, né? Tudo isso aí pra tentar explicar, né, ou melhorar a explicação para os professores, né, para que eles passem para os alunos, porque o aluno é a melhor coisa pra ser formado, né, porque nós já iam assim, não entra mais na cabeça certas coisas, né? E o aluno sim, né? Então foi uma excelente iniciativa da Prefeitura de São Caetano. Se tiver agora as imagens aí, se vocês quiserem rodar desse evento que ocorreu no... Olha aí, com... Ixi, esse aí é terrível, hein, Mosquitão? Olha, completamente lotado, o prefeito Paulo Pinheiro esteve lá, nós vamos fazer um boletim especial sobre isso no SC Notícias, mas essa aí é a turma da manhã, a turma da tarde e até mais uma turma dessa aí, tá? A secretária Ivone Braide Voltarelli estava lá também. Quem fez a palestra na manhã dessa sexta-feira foi Caio Williams do Centro de Vigilância Sanitária aqui da cidade de São Caetano, ele que é médico, tá bom? Então, ó, é assim, ó, a palestra do doutor Caio é imperdível, é fácil de entender, foi muito legal mesmo, essa reunião que a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, bolou, o doutor Caio também, né, fazendo essa palestra aí, tá bom? E também, na última, se eu não me engano, quarta-feira, a reunião do Conselho foi quarta-feira? Então, na última quarta-feira, tem uma vez por mês reunião do Conselho de Segurança aqui na cidade de São Caetano, vem aqui, Ceará. Ó, uma vez por mês tem uma reunião do Conselho de Segurança da cidade de São Caetano. Então, o atual presidente do Conceg, ele tem descentralizado as reuniões para que a maior parte da população possa participar. Só que assim, as pessoas têm que se inteirar de onde está sendo essa reunião aí para que você consiga participar, né? Nós estivemos fazendo a cobertura da reunião, pode voltar aqui, Ceará, da reunião, da última reunião do Conceg, que ocorreu na Associação Comercial, no auditório da Associação Comercial. Ali estava o capitão Terron, a Polícia Civil representada, a GCM representada, esse de branco aí é o presidente do Conceg, secretário do Conceg. Também vamos fazer um boletim sobre isso. E aqui eu quero destacar você, aliás, nós vamos convidar depois do carnaval, o presidente do Conceg para vir aqui conosco. Por quê? É assim, ó. É importante a população participar. Porque não adianta nada, né, Ed? Encontrar com o Savoy depois e ficar falando para o Savoy que não tem segurança, pô. Ana? Mas eu vou fazer o quê? Você vai falar lá para o Savoy, sai, mas ele não tem segurança. Eu vou chamar minha mãe. Eu vou chamar minha avó. Então você tem que ir lá na reunião, pô. É engraçado como o povo gosta de descer o cacete em tudo, mas na hora de participar de uma reunião, levar as reivindicações, não quer. Não quer. Gosta de ficar falando, entendeu? Então tem que participar, bode. É assim, ó. A partir deste sábado de carnaval, o Tribunal Superior Eleitoral vai soltar aí, viu, Ed? E também se você quiser até pegar aí para a gente exibir aqui também, os spots tentando conscientizar o pessoal para votar. Para votar. Né? Porque a pessoa fala assim, não, mas eu não, eu, dia 2 de outubro eu vou para a Praia Grande. Tá bom, é um direito que você tem. Só que é o seguinte, se você não votar, você não pode reclamar, pô. Sabe? É assim, ah, Savoy, mas pô, são os mesmos, não sei o quê. Troque os mesmos. Troque os mesmos. E se você votar no mesmo, saiba cobrar. Porque a pessoa, é como fala o vereador Éder Xavier, as pessoas votam, depois fica lá pedindo uniforme de time de futebol para o vereador, pô. Isso é função do vereador? Sabe? E aí, quando o vereador vai lá para a Câmara, para a Câmara, desculpa, né? Para a Câmara vou eu, ó. Ó, ó o que eu faço aqui para a Câmara. É, você viu? Então, aí... Assim tá bom, assim tá ótimo, tá. Ó, você entendeu então? A gente tem que, e então o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer esses spots aí publicitários, convidando o cidadão, o jovem principalmente, né? A participar, os jovens aí no ocupar escola, tal. Então, ocupa a política, pô! Ocupa a política! Ocupa a política! Vai ficar fumando maconha aí, falando merda, pô! Ocupa a política, pô! E a mesma coisa a questão da reunião, se puder pôr um pouquinho aí mais do Consegue, a reunião do Consegue. Então, você vai notar aí, ó, que não tinha muita gente. Era representativo. O presidente, ó, achei legal, porque o presidente do Consegue, e o Capitão Terron, o Comandante da Guarda aí, também, né? Eles dão retorno, viu, Ed, do que eles estão fazendo. Ó, isso aí, ó, é retorno aos moradores do que eles estão fazendo. Então, tem um monte de coisa pedido, assim, ó. Ah, ó, lá na minha rua não tá a luz, tá ruim e tal, e pode causar problema de segurança. Não pode? Tá. O presidente do Consegue vai lá e solicita junto à prefeitura pra colocar a luz lá. Ah, mas tem uma árvore tapando a luz lá que tá dando escuro. Aí ele vai e manda podar, pedir pra podar a árvore. Entendeu? Tudo que o cidadão pede. Agora, o cidadão precisa participar. Não é assim, só ficar lá. Você vota e acha que o cara não vai te ferrar? Você tem que acompanhar o cara, brother. Pegar, acompanhar. Hoje nós temos todos os métodos, pô. Era ruim. Quando eu comecei a atuar no jornalismo e também acompanhando política, essa época era ruim. Né? Que é, hein, Ed? Era aquela cédula ainda de fazer o xizinho, né? É da nossa época. Você é também, viu, Ed? Não precisa falar que não é, não. Que você é, sim. Você é da época da cédula de papel, não é não, Ed? Lógico que é. Fala que é aí, cabeçora. Ele fica se escondendo lá, ó. Né? É. Eu sei. Negão quando pinta tem 130, meu amigo. É isso aí. Certo? Então, aquela época era difícil. Hoje é fácil. Hoje, através, né, das redes sociais e tal, a gente tem como cobrar os caras. Faz um vídeo lá do cara, ó, né? Coçando o saco lá, o vereador, e põe na rede social. Entendeu? Agora, o cara não vota, não participa, não vai no que tem que ir, fica só, acho que em casa, né? É o que o Cicote fala aqui, né? Cicote fica bravo, né? O Cicote fica bravo, mas ele tem razão. Por que o cara fica lá coçando, em casa só, brigando com a mulher, ou a mulher brigando com o cara? Para com isso. Nada contra jogar dominó, mas vamos ter ação aí, tá bom? Bom, então é isso, minha gente. Ó, os educadores, então, de São Caetano receberam essas orientações para combate aí a dengue, chikungunya e zika, né? Orientação. Orientação é principal, tá bom? E foi o que a gente mostrou aí, tá joia? Então é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Na volta tem a marchinha do japonês. É que o Lula tanto gosta. É, né? E tem também a entrevista, atenção, hein? Entrevista exclusiva com o deputado Campos Machado. Com muito rancor, hein? Com muito rancor. Não perca. Eu volto já já aqui na bagaça. E o Chubaca tá bom hoje, né? E hoje ele tá legal, hein? Hoje ele tá bom, hein, meu amigo? É isso aí. Chubaca, roda aí, então. Roda aí e a gente volta já já. Pim! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes. Mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a justiça eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, justiça eleitoral. TSE, justiça eleitoral. Ó, eu fico pensando, meu, o pessoal que vai entrar nas escolas de samba lá no Anhembi, né? No sambódromo do Anhembi, agora à noite, meu. Vendo cair todos os pés da água. É que agora, na época de verão, né? A chuva, ela é pesada e rápida, não é? Então, é isso aí. Ó, é... Fulhões terão sábado e domingo para acompanhar os desfiles de escolas de samba em cidades do ABC, que terão desfiles de escolas de samba. Não é, não é? Por quê? Porque em São Caetano vai ser o Carnaval das Marchinhas, né? No Parque Chico Mendes. É, é isso aí. As marchinhas e a do japonês vai estar lá também. Ó. Legal, legal. É quando os caras iam lá, né? O Sting, lembra do Sting? O Sting ia lá na Amazônia e dava apito para os índios, rapaz. Aí fizeram essa música aí, ó. Sobe o som, sobe o som. Ficou boa. Legal, ó. Tá vendo? Foi o caso do Sting, né? Além do que eles que o Sting gostavam de ficar cozindo, assim, num lugar meio retirado. Dizem, dizem, dizem as malínguas. Ainda bem que o Sting tá lá nos estentes e não entra com ação contra a gente aqui, né? Ó, Santo André, ué, de 13 agremiações e um bloco passam pelo centro da cidade. Em São Bernardo, a apresentação de um bloco e oito escolas será atrás do ginásio poliesportivo, aquele ginásio grandão lá onde tem cada jogo de futebol bacanão, tá bom? Então se divirta com moderação, tá joia? É isso aí. Agora pode, turma. Agora vamos arrebentar a boca do balão aqui na bagaça. Ó. Estão repetindo. O deputado Campos Machado esteve... Ele é presidente do PTB no estado de São Paulo. Ele esteve aqui na cidade de São Caetano. Fez uma reunião em um restaurante aqui da cidade. Fez o convite para ingresso no PTB para Nilson Bonomi, que hoje está no PMDB e tal, né? O Nilson ficou de pensar, mas aí é questão de cada um. E Campos Machado, em entrevista exclusiva à TVSC, se mostrou muito, muito, mas muito magoado com o ex-prefeito Auríquio. E a pergunta foi o seguinte. Se ele apoiaria o ex-prefeito Auríquio, caso seja candidato a prefeito na cidade de São Caetano? Vamos conferir a resposta de Campos Machado. Eu costumo dizer que traição é bíblico. Traição a gente perdoa. Traição a gente não esquece. Não há nenhuma possibilidade. Eu prefiro que o partido não tenha candidato aqui do que apoiar o ex-prefeito. Que foi do PTB, sim. Sucedeu as grandes lideranças que São Caetano já teve na história. Mas que faltou com um elemento fundamental em política. A gratidão. E a gratidão e a lealdade dos seus irmãos gêmeos. Não posso admitir. Que um homem que perdeu a eleição indicando sucessora seja a sua maior secretaria de Estado. Quando pela primeira vez na história São Caetano do Sul teve uma secretaria. e ele esqueceu o passado e a ponte que nos conduz ao presente e nos leva ao futuro. Se o ex-prefeito esqueceu de ter a gratidão como bandeira o que pode o povo esperar de um político desse jeito e dessa maneira de ser. Pegou pesado aí, hein? Ainda Campos Machado fala da penitência que ele sofre hoje, né? E da memória que ele tem da última eleição em que particularmente ele disse que ele devia ter apoiado o Paulo Pinheiro e mantido ele no PTB. Ouçam o que fala Campos Machado na segunda pergunta. Eu me pertencio que eu devia, na época, em 2012, ter batido o pé fazendo valer a minha autoridade política e como dirigente do Estado e secretário-geral nacional do partido eu devia ter insistido. Nós tínhamos duas candidaturas a do Flávio Greston e a do Paulo Pinheiro mas eu, em consideração ao ex-prefeito aceitei a candidatura da sua candidata. Mas eu digo quem olha no entrevistador bate o carro. Nós estamos hoje pensando na pena a candidatura do PTB a prefeito aqui que é inquestionável e vai ocorrer, se Deus quiser uma candidatura para ganhar as eleições aqui em São Caetano do Sul. Está aí, então confirmando, então, o lançamento de uma candidatura confirmando e nós vamos entrar em um período que você vai estar vendo algumas reapresentações de programa porque é esse período de carnaval. Mas na quarta-feira prometo que a gente reprisa essa entrevista aí de novo exclusiva. Obrigado aí, turma aqui do Escurinho. Colocaram. Dá trabalho. Põe exclusivo aí que dá trabalho, gente. Então, é isso aí. Obrigado. Obrigado pela... A edição aí, ó. Não teve edição nenhuma. Apenas cortou a minha pergunta no início. Foi eu que estive lá. Eu que fiz a pergunta. E outros tantos eventos políticos aqui em São Caetano, nós vamos cobrir também. Vamos cobrir também. Só que, assim, não é amaciando ninguém, não. Nós vamos cobrir mediante a verdade dos meus 36 anos atuando na imprensa. Então, é isso aí. Obrigado, turma do Escurinho. Pode pôr a turma aí. Pode pôr a turma. Certo? Pode pôr aí. Pode pôr. Ó, parabéns aí pra vocês, tá? Ó, os três aí na luta. A Brenda aqui também, né? Ajudando. Obrigado aí. Que é isso mesmo. Sem edição. Sem corte. Sem corte. Isso é um negócio... É, Chubaca. Isso é um negócio que me dá no... Nos cabelos. É assim, é cortar a matéria, rapaz. Sabe, você faz a entrevista. Ele mesmo falou, você não vai cortar. Eu falei, não vou cortar. Não vou, né? Não vou estar aí, então, na íntegra. Tá bom? E o PTB, então, firma a candidatura aqui na cidade de São Caetano. Vamos prosseguir no roteiro. Roteiro nosso de cada dia nos dá hoje uma Brenda Mineu. É, Brenda, é isso aí. Já tá no ponto? Olha. Ô, ô, ô. Tão bonita. Ela continua com essa cor de havaiana. Diz que vai pra mina sozinha. Nossa! Caxambu. Que bom. Circuito das Águas. Aí vem a do nome. É. Vou te falar, cuidado com... Você tem uma tendência nessa vida, hein? Cuidado com a chikungunha, hein? Ai, que amor. É. Vamos cair pra dentro. Página 4 aí, filé de chikungunha. É. Fiocruz detecta vírus zika com potencial de infecção em saliva e urina. Ah, agora não tão danado, hein? É. Você não pode nem mais fazer um xixizinho amigo que já tem zika. É. O meu dá zika, assim que molha tudo. Devido à idade. Ai, meu Deus. Olha, a coisa tá brava, hein, gente? É o presidente da Fiocruz. O Paulo Gadelha. Também com o nome desse, hein? Ele disse nessa sexta-feira que o zika vírus foi encontrado de forma ativa na urina e na saliva. A descoberta foi feita a partir da análise de amostras de dois pacientes com sintomas compatíveis com o vírus zika, né? Certo? Então é isso aí. Nossa senhora, hein? Que coisa, não? É impressionante, impressionante isso aqui. Agora, tem muito oba-oba também, né? Então vamos ficar calmo também. Se cuida aí, os vazinhos, aquele negócio todo lá que você já sabe. Mas fica numa boa aí, tá? Então é isso aí. A Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que 21 pacientes que realizaram cirurgia de catarata na rede pública apresentaram infecção ocular. De acordo com a administração, o procedimento foi realizado por um médico de empresa terceirizada. Ah, e daí? E daí, ó, Prefeitura de São Bernardo? Né? E daí? O nome da unidade onde as cirurgias aconteceram não foi divulgado. Uma sacanagem. Tem que falar o nome aqui também. Não é transparência nessa bagaça? A Secretaria de Saúde informou, diz que registrou notificação, né? Na vigilância sanitária e instituiu comissão de sindicância para apurar as causas. Ah, tá bom. Tá? E os 21 pacientes aqui que tiveram infecção ocular? Seis ficaram cegos. Ó, seis desses daqui, ó, informa a Brenda agora, ficaram cegos. E aí, ó, quem que vai reverter a vida dessas pessoas? Ah, então, ó, a Prefeitura contrata terceirizado, ela é também, sim, responsável pela terceirização. Não vem com essa não, hein? Querer tirar da reta, meu velho. O que que é isso, ó? Ai, pude se danar, né? Ó, tem, ó, obrigado, tem uma foto da menininha? Da menininha da APN aí? Ó, é assim, ó, isso aqui deu uma oziquezira. É assim, ó, tem a mãe dessa menina? Ela é fã de bombeiro, PM e tal. Então, é, ela vai nos estúdios que tiram esse tipo de foto. Então, isso aqui é um cacetete de, é uma tonfa que fala isso aqui, né? De, ou tronfa, acho que é tonfa, o nome certo. É de plástico e aqui é uma algema também de plástico, né? E aí, ela tirou essa foto aqui da filhinha, vestida de policial militar feminino, né? E mandou até pra PM em homenagem e tal. A PM publicou essa foto aqui no Twitter, dizendo assim, Vocês que nos acompanham, boa noite. Retornaremos amanhã com os tweets. Pode confiar na polícia militar. Hashtag, confie na PMSP. Nossa! Os direitos humanos já veio rasgando as calcinhas? Já veio não sei o que, não sei o que? Ó, cá pra nós. Ah, você pode falar, não, mas expôs, não sei o que, tal, tal. Tá bom. Até há a exposição, eu acho que o cara da PM lá pisou na bola, porque não precisava isso. Mas precisa, meu, com tanta coisa que a gente tem, com tanta bandidagem, né, Ed? Que a gente tem, os caras ficavam vendo um negócio desse aqui, mas a PM já tirou do ar isso aí, tá bom? Então, é isso aí, ó. Produção de veículos caiu 29% em janeiro. E vamos pra marchinha do japonês? Dá aí, Ed, pra gente encerrar com a marchinha do japonês, né? Ó, então, os veículos aí, a produção caiu 29% em janeiro, hein? Tá? Isso aí, em comparação com janeiro de 2015. E tem uma lei aí, uma lei que prevê brinquedos adaptados em parques. Essa lei aqui foi publicada no Diário Oficial, prevê que parques infantis e áreas de lazer públicos ou privados tenham brinquedos adaptados para criança com deficiência. Ó, pra encerrar, nem precisava de lei, né? Nem precisava de lei, né? Ó, cá pra nós, precisava de lei ter brinquedo pra criança com portador de deficiência, tá? Pode ser, Ed, pra gente ir embora aí, a marchinha do japonês? Me dei mal, bateu a minha porta, o japonês da federal. Ai, meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta, o japonês da federal. Dormia o sono dos rostos, raiava um dia, eram quase seis. E escutei um barulhão, abstei o camurão, abri a porta, o japonês então falou, Vem pra cá, você ganhou uma viagem ao Paraná. Ih, é isso aí então, hein, com essa homenagem, caso... Ô, 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 ô. Né, ela que tá sempre, né, no TP ela erra tudo. Tchau, gente, bom carnaval a todos, acompanhem as nossas reapresentações. Obrigado pela audiência e pela paciência, hein, até quarta, até quarta-feira de cinzas ao vivo. Às 17 horas. Obrigado por ver nas reprises. Tchau. E aqui não saio, daqui ninguém me tira. E aqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar, ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? Sei que o senhor tem razão pra querer, a casa pra morar. Mas hoje eu vou ficar, porque ninguém perde por esperar. Mas já dizem por aí, que a vida vai melhorar, daqui não saio.